Olá, eu sou Adalberto Generoso e estou aqui para falar como a inovação está transformando digitalmente o Santuário Cristo Redentor com o apoio da Iápoli. O Cristo Redentor, além de ser uma porta de entrada para o turismo brasileiro, é uma das sete maravilhas do mundo moderno e possui foco na agenda 2030 da ONU, criada em 2015. São quase 2 milhões de visitantes por ano, gerando um impacto econômico direto e indireto de quase 2 bilhões em tributação e mais de 21 mil postos de trabalho. Com essa magnitude, é necessário atenção para o amadurecimento digital e a governança corporativa da instituição, onde possui uma agenda com temas como ESG, Compliance, Governança Corporativa, Lei Geral de Proteção de Dados, Patrimônio Histórico e Tecnologia e Inovação. Para tanto, o Santuário Cristo Redentor buscou a Iápoli, que é uma solução de gestão e distribuição de materiais digitais para grandes corporações. Uma solução SaaS, B2B, Enterprise e API First, focada em governança corporativa e possui clientes como Flamengo, Porto Belo, Unidas e Havaianas em âmbito global, dado que somos uma plataforma internacionalizada. Juntos, criamos uma plataforma para o Cristo Redentor de gestão de ativos digitais, para controlar e fazer gestão, auditoria e versionamento de materiais como patrimônio histórico, acervo colaborativo, materiais institucionais, comunicação, marketing, produtos, eventos, vídeos, contratos e gestão de documentos, escalando a oportunidade de se criar N projetos digitais. Juntos, organizando a casa e tendo mapeado todos os materiais de diversas áreas diferentes de negócio, com auditoria e governança corporativa, é possível escalar projetos digitais como acervo colaborativo, museu digital, projetos com NFT, entre outros projetos que estão mapeados e estão por vir, junto à instituição. Eu sou o Adalberto, essa é a Iápoli e o nosso projeto com o Cristo Redentor. Aqui estão os nossos canais digitais para acompanhar os nossos projetos e o meu contato direto para tirar dúvidas e talvez contar até um pouco mais sobre esse projeto. Muito obrigado e até a próxima!